Boa tarde pessoal tudo bem? Estou gravando esse vídeo para mostrar um action que eu montei agora pouco que ele faz ele pega uma imagem e transforma essa imagem como se fosse uma caricatura e faz as variações de cores automáticas é então é assim eu criei um action chamei de cartoon sefrim então dois cliques nele ele vai ser instalado aqui no photoshop e é uma série de configurações então peguei cartoon colors aqui e vou abrir uma imagem vai open vou pegar uma imagem que eu já tinha aberto para fazer o teste essa aqui então tem imagem aqui como funciona cartoon colors dá o play vai fazer o ajuste vai pedir para você ajustar fazer o ajuste fino e como você quer que fica a imagem vou deixar assim confirma ok é note vai fazendo as camadas vai aplicando as variações de cor já nomeou todas elas ficou imagem original verde e amarelo vermelho roxo azul ciano red full black white light light e blur então quero usar por exemplo essa imagem aqui só selecionar a camada ctrl a ctrl c ctrl n e ctrl v dá um efeito de cartoon na imagem fotográfica eu vou gravar um vídeo depois explicando como fazer como você geral chegar nesse resultado a partir de uma foto era isso eu queria mostrar esse action como ele como ele fica um abraço sucesso e boa sorte para todo mundo